Recentemente a Prefeitura de Natal havia anunciado a venda do Teatro Municipal Sandoval Vanderlei localizado ali no bairro do Alecrim para um grupo de empresários. Só que a gestão tomou, aliás, que a questão tomou um outro rumo. A Câmara Municipal provou um projeto de lei que impede a demolição do espaço e ainda prevê a revitalização do equipamento cultural. Desde 2009, as portas do Teatro Municipal Sandoval Vanderlei estão assim, fechadas. O espaço tem capacidade para 150 espectadores e cumpre o papel cultural no espaço urbano da cidade. A Prefeitura pretendia vender o terreno do Teatro Sandoval Vanderlei para um grupo empresarial transformá-lo em shopping, mas ontem a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que torna o Teatro Sandoval Vanderlei patrimônio cultural e material da cidade do Natal. Daqui para frente, pode-se fazer tudo o Sandoval Vanderlei, menos alterar a sua estrutura. Ou demolir com uma letra, ela não pode ser mais retirada. Portanto, é uma conquista da cultura, porque Natal, nós temos o segundo teatro mais antigo de Natal, que é o Sandoval Vanderlei, o Óper Maranhão está fechado, e você fica na mão do Teatro de Rachuelo, privado, caro, e a cultura popular. Mas os nossos artistas vão se apresentar aonde? O projeto também prevê a reabertura do teatro à população, depois de quase oito anos de esquecimento. Quando ele não pode mais demolir, ele vai ter que revitalizar o teatro e voltar a funcionar. Além do mais, o alecrim não pode ficar sem o teatro dele. Nós estamos preservando a história da cultura popular no Rio Grande do Morte. Os comerciantes no entorno do teatro recebem a notícia de reabertura com entusiasmo, porque a volta de espetáculos também pode representar o retorno da vida noturna ao alecrim, boas vendas e o resgate de memórias de quem vive pelo bairro. Eu cheguei aqui em Natal em 1962, já tinha esse teatro. Para mim, ele é um patrimônio histórico, na minha concepção. Então, sinto falta demais. Até receber meu diploma aqui de Jardim de Infância, eu recebi nesse teatro. Eu estudava no João Tibúcio, no Jardim de Infância, e meu diploma foi entregue aí, no certificado. Então, sinto muita falta do teatro. Vale a pena, a gente só sai e reconstruí-lo, ele, né? Você acha que vai melhorar as vendas com a volta do teatro? Provavelmente, eu creio que vai melhorar as vendas.